Olá Brasil e olá amigos Teles Pescadores. Está começando mais um Pesca Dinâmica. E hoje a abertura já é diferente. Nós estamos dentro de um ônibus onde está acontecendo uma excursão da turma do Shoma. E aqui é o nosso amigo Shoma, que também é o nosso pescador do Pesca Dinâmica e organiza eventos, principalmente eventos de pescaria para a Presidente Pitassi, né Shoma? Justo, somente para a Presidente Pitassi, né? Nós estamos num ônibus da Rimatur, de dois andares. Ônibus muito confortável, olha aqui gente, o espaço que tem aqui, dá para esticar a perna, né? Esse é leito cama. Esse é leito cama, né? Você quer ver? Aqui, olha. Olha aí. Olha aí, todo conforto. É, esse negócio de pegar caminhonete, levar turma, gente, é muito cansativo. Nós já também, eu acho que nós merecemos um pouco de conforto. Pesca Dinâmica já sofre bastante arremessando, nada como você ir despreocupado, sem problema nenhum, dois motoristas capacitados, né? Quanto tempo dá de viagem de Curitiba e Pitassi? Nove horas. Sai sete horas de Curitiba, chega que horas lá? Seis horas, mas elas estão na pós-hora. Com o juizinho já contando a parada para o jantar. Chega lá, guarda as trahas no apartamento. Toma café e sai pescar. Já está tudo aguardadinho. Sete horas, sete e meia, no máximo, está pescando. Tá, no teu pacote está incluído o quê? No meu pacote inclui esse ônibus, inclui a pousada, a mãe da água lá. O jantar e saideira que nós fazemos também com bebida. Aqui no ônibus nós temos bebida também. Bebida no barco. Bebida no almoço, dois almoços lá na beira da represa, com churrasco. Eu tenho um funcionário meu com bebida. Amanhã à noite, uma fogo de chão. Costela, fogo de chão. Amanhã à noite, ela é a pousada. Domingo de saideira, um jantar, na base de peixe e massa. Mais aí, o sorteio de brinde que você viu, mais um kit. É esse kit que nós estamos mostrando. É um boné com protetor solar, uma camiseta, uma capa de chuva capucha e também uma isca da Dequanto, turma do choro. É uma isca especial, uma biruta especial, né? E você parcela em quantas vezes essa pescaria? Olha, pessoal, nós podemos fazer conforme a data até em 10 vezes. Isso aí, nós estamos agora no começo do ano, mas quem queira gravar a pescaria comigo pra lá, pra setembro, outubro, nós dividimos aí, o pessoal vai pagar aí em torno de 96 reais por mês. Muito barato, mas isso vocês vão saber daqui a pouco. Agora nós vamos ver o seguinte, nós estamos na estrada, vocês vão ver a cena do pessoal descendo, café da manhã e já a pescaria. Após o primeiro peixe, nós voltamos aqui com o Choma pra falar mais dessa promoção. Já iniciamos a pescaria com chuva e com uma baita doepiranha, hein? Ó, o Mauro pegou uma piranha na isca biruta 90, hein? Deixa eu mostrar essa piranha aqui pro pessoal. Ó, esse peixe aqui vocês não podem brincar, gente. Ó, pra região aqui já é uma piranha grande. Ó o dente dela, é muito perigoso esse peixe. Então tá aqui a piranha com a isca biruta 90 da Dequanto. Primeiro peixe do dia, faz parte. E o Pesca Dinâmica mostra a realidade de pescaria. Não ficamos só mostrando o Tucunária grande, não. Nós mostramos o que pega. Valeu, cara. Pegou primeiro. Parabéns. Estamos acompanhando aqui o Mauro. E na outra embarcação está o Cico Pira, que era jogador atlético, hoje é da televisão, comentarista. Tá o Choma. E quem que é o guia que tá junto, né? O Val. E o Val também tá ali em guia. Não, o Val tá ali em guia do barco de apoio. O repolho. O repolho. E aqui, como vocês estão vendo, ó, eu tô com três varas já prontas. E aqui, como vocês estão vendo, ó, eu tô com três varas já prontas. Ah, caboquinho, ó. Primeiro Tucunária do dia. No meio de janeiro de 2009. O meu tá Tucunária do ano, hein? O meu primeiro Tucunária do ano. Pescado, não apresentado, ó. Birutinha, birutinha não falha. Olha. Brigado, hein? Não é tão grande, mas ele briga muito. Olha, nem que escape. Agora não vai escapar mais, tá bem fisgado. Tá o da câmera? Tá o da câmera? Tá o microfone da câmera, bem na hora que eu peguei o peixe. E fizemos um dublê, ó. O Mauro com um, eu com o outro, hein? Põe pra dentro, Mauro. E vamos trocar a pilha do microfone pra nós tirar foto. E tá aqui o bicho. Tá aqui o bicho do Mauro. Vamos fazer o seguinte agora. Vamos pedir no nosso primeiro bloco comercial pra mim trocar a pilha do microfone. Então, o microfone da câmera, só. Pesca dinâmica. Oferecimento Capaze. O melhor em capaxos, tapetes e acessórios. Esse aqui é o Tucunária amarelo. Tem muito aqui. Briga muito esse Tucunária. Eu ganhei um pouquinho e vamos tirar foto. Eu, os Tucunárias e o guia da pousada Mãe d'Água, o Mauro. Vai pra foto. Começamos bem. Com chuva e tudo. Aquilo que eu falei. Foi pra vida do Mauro e foi pra vida do meu. Ó, vou tirar a capa daqui. Prefiro pescar num dia de chuva do que trabalhar num dia de sol. E tá dando certo, gente. Trovejando, vento, chuva e nós pegando Tucunaré. Já pegamos uns bichinhos aqui com a isca biruta e birutinha da Leconto. Olha só que pescaria sensacional. Tá com água na boca? Não é mais impossível, gente. Agora você pode pescar em Presidente Pitássio com todo esse conforto, com ônibus leito, com tudo, pagando apenas quantas parcelas? Podemos fazer até em 10 vezes. Em torno de 100 reais por mês. 10 vezes de 100 reais você vai ter esse conforto e essa mordomia. Então não perca tempo. Qual que é o telefone? 41-33, venha 5-4-4-4-8. O celular que é 24 horas, 99-89-8178. Vale a pena porque esse homem é muito profissional. E também nessa pousada aí vocês encontram guias maravilhosos, um atendimento de primeira. Vamos voltar lá na pescaria que tem mais peixe pra vocês. Até os passarinhos gostam da isca Z90. Olha lá, olha que espetáculo que tá andando lá. Mais um. Olha lá. Mais um. Nem deu pra me preparar direito. Uma hora eu já pego a outra. Biruta 90 Coroço. E esse engoliu a isca. Tá com fome o caboclo, hein? Deixa eu só mostrar onde que foi parar essa isca. É, eles chamam de encharutá. Olha aqui, ó. Olha onde que foi parar a isca. Então agora o Mauro com calma, paciência, vai tentar tirar sem machucar as guelas, né? Toco na Leste padrão aqui da represa de Porto Pilavera. Tá pegando com o trabalho bem lento, ó o trabalho que eu tô dando. Olha lá, vai mandar pra vida. Bacana, gente. Mais um bichinho. Essa é a pescaria aqui em Presidente Pitácio, na represa de Porto Pilavera. E nós estamos hospedados na pousada Mãe d'Água. Falando em pousada Mãe d'Água, o André agora vai mostrar um pouquinho da pousada pra vocês. A pousada Mãe d'Água é uma pousada que nós estamos aqui pra atender os pescadores e suas famílias. A pousada Mãe d'Água oferece apartamentos e chalés. Todos eles são equipados com ar-condicionado, televisão, o colchão é de mola, lençol é de algodão, toalha branca, tem geladeira e interfone. E o banheiro todos tem pia de granito e blindex pra não molhar o banheiro. Para a família nós temos aqui uma piscina de 18 metros, coberta, aquecida, sauna úmida, temos os vestiários pra poder usar a sauna, temos também uma loja, computadores para as crianças usarem, temos internet sem fio, temos um salão de jogos que será implantado mais jogos agora este ano. E temos também aqui toda a estrutura pra poder dar uma volta em volta aqui, o campo, muito legal. O café da manhã é um café muito especial, um café colonial, que tem bastante variedade na mesa. O almoço e a janta é muito caprichado, um tempero muito especial, feito com muito carinho. Eu tenho certeza que aqui na pousada ninguém vai passar fome, todo mundo vai sair daqui um pouquinho mais gordinho. Para você que viu toda essa estrutura, está achando que é caro? Não é não. Mais um aqui no lado do barco pegou, hein? E veio outro atrás. Ó, amarelinho. Não dá tempo do André mostrar a pousada e já pega peixe. Mais um cabuquinho. Ó, a isca não adianta. A isca hoje é a biruta, biruta coroço. É a melhor estrutura e também com o melhor preço da região. E, para você que quer fazer essa reserva, é só entrar em contato no telefone 18-3281-8249 ou 3281-7644. E fale com a Paula, ou com quem atender, que passará o recado para a Paula. E será feita a reserva com o maior carinho. Bom, pessoal, nada melhor do que a gente mostrar o programa para vocês quando o tucunaré atacando na superfície. Mas, infelizmente, devido à condição climática, ele está pegando mais embaixo. Então, nós vamos deixar de lado uma das iscas preferidas minhas, a Z90, e vamos colocar a biruta 90. O mesmo acordo que a Z90. Ela tem esse barulho interno, que nós chamamos de Rattler, justamente para atrair a atenção do peixe. O peixe, quando ele pega a isca articial, não é só por fome, não, gente. O peixe pega por vários motivos. Defesa territorial, defesa da prole, ou está defendendo o ninho dele, ou os alevinos. É por curiosidade, por irritação e vários outros motivos. Vamos jogar lá a birutora. Ó, ele está pegando bem assim, ó. Nesse trabalho, gente, é um trabalho bem lento, ó. Então, você tem que dar toque de ponta de vara e já movimento contínuo. É uma questão de coordenação motora. Daí você, você pode ver como a hora está trabalhando mais com recolhimento, né? E toquinho mais sutil. Estou dando um toque mais seco. E aí, você pode ver como a hora está trabalhando mais com recolhimento.